Fala galera, Ricardo Riamondi mais uma vez por aqui e dessa vez vou trazer de novo aqui um estudo de luz e sombra, na verdade um estudo de cor, de como que a gente pode simplificar o processo da pintura, entender algo que já foi construído, para que isso alimente aí a nossa biblioteca visual e que a gente possa depois levar isso para as nossas ilustrações. Então o que eu vou começar aqui? Eu vou começar a pensar como que essa cena foi criada, então eu estou aqui estudando a iluminação, qual fonte é a primária, qual é a secundária, é legal sempre que a gente faz iluminação a gente estabelecer que uma seja a principal em relação à outra. Aqui nessa primeira cena tem uma luminosidade vindo do chão que contamina bastante aqui do rosto do personagem, não só o rosto como tudo, e tem uma luz fria que ela vem do alto, que ela vem ali da atmosfera. Então agora eu vou criar uma cena super simples, depois eu vou fazer aqui uma esfera também super simples, já que a gente está num processo de simplificação, estou usando aqui um brush com textura para dar um requintezinho, algo diferente para o nosso estudo, lembrando que é um estudo, a gente está fazendo um estudo, não uma peça final. Mas vamos dar uma olhada aqui como que eu posso simplificar essas cores para entender o que está acontecendo nessa cena. Então agora eu vou criar uma olhada aqui. Então agora eu vou criar uma olhada aqui. Agora nessa segunda cena, o princípio é o que está acontecendo. Eu vou fazer o mesmo, eu vou fazer a mesma coisa, só que de novo eu vou simplificar bastante, até porque essa cena tem muitos elementos, eu vou ter que meio que escolher aqui o que eu vou simular. Então eu estou simulando de novo a ideia do rosto, a iluminação do rosto, uma esfera simples, e simular um resumo aqui do que está acontecendo nesse ambiente. E aí 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 E aqui chego num processo final, né? Nessa simplificação. Então esse tipo de estudo é bem legal para a gente treinar a nossa mente, treinar a nossa cabeça, o nosso processo de execução, de entender essa simplificação de luz e sombra, cor, material, porque quando a gente tem que resolver uma ilustração digital, é muita coisa para a gente pensar. Então é legal esse tipo de estudo que a gente simplifica, eu foco em um detalhe, em um estudo e eu trabalho ele. Eu poderia ter feito só com luz e sombra e só com valores tonais, com aquela relação de claro e escuro. Ou eu poderia simular os materiais que eu tenho na cena com um pouco mais de detalhe. Eu posso fazer N variações do que eu quiser. Então aqui eu escolhi o clima, a ideia de luminosidade, a ideia de cor para continuar depois produzindo. Agora olha só que legal, um momento mágico aqui. Beleza, a gente fez todo esse estudo mais uma vez aqui, experimentando luz, material, entendendo a cena. Agora olha só, e se a gente pensar dessa forma aqui, na hora que a gente for fazer ilustração, ilustração digital, a nossa pintura? Ah, então por que a gente não pode, ao invés de simplificar como eu fiz aqui, e se a gente pegar a mesma ideia e criar a nossa iluminação, de acordo com referências, estudos e tudo mais, e isso ser um resumo para a nossa cena. Assim como aqui esse estudo, ele vira, a princípio, um resumo mais simples para essa cena. Dá para pôr mais contraste, dá para mexer mais sim, sempre dá. Mas aqui é só um pequeno esboço, um esboço digital de pintura, para que isso possa ser um primeiro estudo, e aí a gente pega esse estudo e leva para aquilo que a gente realmente vai fazer. É muito mais rápido, é muito mais fácil pensar dessa forma simplificada, para depois levar para o mais complexo. É claro que nesse primeiro caso aqui, eu fiz a princípio somente a versão aqui da cabeça dele. Eu poderia fazer um estudo pensando na cor da roupa, da calça e outras coisas mais. Mesma coisa na segunda cena, eu fiz aqui a ideia da pele. Eu poderia fazer um estudo pensando no material da roupa, ou algo do ambiente, ou outros elementos. Mesmo assim, a gente pode criar uma cena totalmente simplificada, é muito mais rápido pensar aqui, e depois transpor isso para a nossa cena. Então, eu espero que você tenha gostado, e vamos continuar aqui nos próximos conteúdos.